Olá, a partir do mês de dezembro o IP Saúde passa a ser uma realidade para os servidores aqui do município. Para ter mais informações sobre esse plano de saúde nós conversamos agora com Marco Mascarenhas, que é secretário de administração e gestão de pessoas. Secretário, o que falta para os servidores terem um plano de saúde e o IP? Já podem fazer adesão? Como é que está essa tratativa? O contrato nós assinamos no dia 28 de outubro. A partir do dia 28 de outubro nós iniciamos o processo de transição, treinamento, implantação do sistema. E agora, a partir do mês de dezembro, nós estamos finalizando o comunicado, aonde então nós iremos informar as pessoas como elas poderão fazer a adesão ao contrato do IP. Que é uma novidade, algo bastante esperado pelos servidores públicos municipais. E que nós esperamos sim prestar um serviço de bastante qualidade ao servidor, que hoje busca ou deseja buscar os serviços de internação, enfim, os serviços de consulta, atendimento hospitalar, um plano de saúde completo, como é o plano do IP. Secretário, e ele vai ser possível para os servidores da Prefeitura, aqui da Câmara de Vereadores, CCs, como que funciona isso? Sim, o contrato, na verdade, ele é amplo, ou seja, o contrato, como ele foi feito, ele engloba basicamente todos os servidores do município, de forma que tanto a administração direta, a Prefeitura, as suas autarquias, como também a Câmara de Vereadores, também vão poder acessar esse plano de saúde do IP. Lembrando que o plano de saúde, então, como já foi falado, ele vai estar disponível por agendamento durante esse mês de dezembro, agora, e junto à Coordenadoria de Atenção Integrada, a Segurança e a Saúde do Servidor, ao CAIS, que nós chamamos, que fica ao lado da Prefeitura. As informações, as principais dúvidas, as pessoas podem esclarecer no site da Prefeitura, não é? Sim, nós disponibilizamos já há algumas semanas, através da página da Prefeitura, o acesso às informações ao IP, onde lá estão colocadas as principais informações, onde os servidores, então, podem retirar as suas dúvidas que, porventura, têm. Ou seja, a questão dos dependentes, a documentação a ser encaminhada, a alíquota referente também à forma como vai se dar a contribuição, enfim, todas as informações estão colocadas ali. E uma dúvida que os servidores têm recorrente, é se permanece o outro plano pelo IPASP, da outra operadora? Sim, na verdade, o contrato que hoje existe com o plano de saúde existente, até então, é a Unimed, através do IPASP, que nos próximos dias, próximas semanas, devem, inclusive, encaminhar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, separando, então, a Previdência da Saúde. Nessa separação também, então, o contrato que hoje existe com a Unimed, então, ele vai passar também a ser gerido pela administração direta. Mas, sim, a intenção é que permaneça o contrato com a Unimed, ou seja, aqueles servidores que detêm ainda o seu plano de saúde com essa operadora, possam ainda permanecer durante o tempo que desejar. E os servidores que optarem, então, por migrar para o IP, possam, então, fazer, ou, então, caso quem queira ficar com os dois planos, poderá fazê-lo sem nenhum problema. Tá bom, secretário. Muito obrigada pelos esclarecimentos aqui para os nossos espectadores da TV Câmara. Imagina sempre à disposição e eu que agradeço. Você continua acompanhando as notícias aqui da Câmara de Vereadores e todos os assuntos de interesse público no canal 18.2 e também nas redes sociais da Câmara de Vereadores. Até mais.